Mesmo com as frequentes medidas de segurança tomadas pelos bancos, os golpes financeiros ainda acontecem. A clonagem de cartões é um dos crimes com maior registro de ocorrência na polícia. Mas alguns procedimentos são importantes para evitar grandes perdas. Quem nunca teve problemas com cartão de crédito, seja por furto ou clonagem, imagina que atitude tomar. Não fazer nada diretamente e ir ao banco, nem via ligação telefônica. Imediatamente entrei em contato com o meu banco. Essa seria a minha primeira reação, sempre. Pois é, mas até ao ligar para o banco pode haver problemas. Em São Paulo, uma quadrilha tem um novo golpe. Liga para os clientes, diz que houve clonagem e pede para entregar o cartão para um motoboy. Quando o cliente liga para o banco, os bandidos interceptam a ligação. O golpe ainda não foi registrado no Rio Grande do Sul. Aqui a fraude financeira mais comum é o chupacabras, dispositivo instalado nos caixas eletrônicos. O cartão fica preso, fica retido dentro daquela boca do caixa. E tem um telefone colocado pelos próprios esteranatários em cima daquela boca do caixa. A pessoa telefona para aquele número e lá o interlocutor avisa. Vamos experimentar se eu consigo tirar por aqui, pelo banco. Aí ele passa, me passa a tua conta bancária, ele passa. Agora me dá a tua senha. Aí ele faz, ele diz que está fazendo as manobras por lá, não consegue. Agora nós não conseguimos. Não saiu? Não, não saiu. Então deixa o cartão aí, passa no dia seguinte na agência bancária que o senhor vai receber esse seu cartão e nós vamos ver o que a gente pode fazer. A Federação Brasileira de Bancos orienta os clientes que nunca informem dados pessoais e senhas em sites que não sejam os dos bancos e a não passar informações por telefone. A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento pede que em caso de suspeita de golpe a pessoa ligue para o gerente ou vá até o banco pessoalmente.